Viva, viva Pedro Venturoso, viva Pedro Vencedor Viva, viva Pedro Venturoso, viva Pedro Vencedor Eis que volta glorioso, nosso bravo Imperador Eis que volta glorioso, nosso bravo, nosso bravo Imperador Eis que volta glorioso, nosso bravo Imperador Eis que volta venturoso, nosso bravo Imperador Eis que volta venturoso, nosso bravo Imperador O Brasil já tem coragem com que possa se salvar Não quis sangue nem carnagem Quis a honra só vingar Povo escravo insolente Insolente, insolente Povo escravo insolente Povo escravo insolente Pevo escravo insolente 2 Povo escravo insolente Amém.